Fala aí galera, beleza? Carioca aqui pra mais um vídeo E o vídeozinho de hoje foi mais um nuclear aí na conta E... E mano, foi muito insano esse nuclear Eu tava em party, party fechada pros amigos aí E foi num... Zona de conflito E... Pô mano, eu nem... Tipo assim Não vou falar pra vocês que eu nem esperava Porque eu já botei uma classe também pra mim pegar um nuclear mesmo Até na partida anterior Só que na partida anterior não deu muito certo não Porque caiu no mapa noctal Mas aí nesse mapa aí Fluido de boa Confesso pra vocês que eu tava com muito medo de perder streak Entendeu? Vocês Tem hora aí que eu tô muito parada Porque eu tô com muito medo de avançar, mas Você sabe né, cruzado? Mantei o streak ali pra pegar um nuclear E depois a gente rusha, legal E a partida foi bem da hora, mano E... Espero que vocês curtam aí E foi com a... Com a Viper Viper... Tipo assim, eu jogava muito com a Madox Sendo que na atualização aí anterior A Madox foi bufada e pra mim ficou muito ruim em ela Entendeu? E então... Tô jogando com a Viper Não sei porquê, mas ela tá uma arma muito forte Ela e a KN Tá muito forte, muito boa de se jogar Quem gosta de jogar de assalto eu recomendo Vou deixar a classe que eu tava jogando aí no finalzinho do vídeo Então assista até o final aí pra você poder Pegar essa classezinha Que tá insana, mano E... Mais dicas aí que eu vou dar pra vocês Para vocês que tão tentando pegar seu primeiro nuclear, mano É que usem seu só ao cusco Entendeu? Porque o respawn nesse COD, mano Tá muito perdido, muito biruta Tá ligado? Por exemplo, teve vez assim Que a gente tava jogando dominação E com duas bandeiras E... Cada um com uma bandeira Um time E os caras nasciam na nossa bandeira Assim, sem ninguém flipar nem nada O respawn aí tá muito louco Então... Joguem com sensor acústico Claro, se vocês quiserem ruxar Ruxar muito É... Eu recomendo a injeção estimulante Mas eu não tava ruxando muito Eu tava com muito medo nesse mapa aí Então eu joguei de sensor acústico Pra mim poder pegar meu nuclear E então... Consegui pegar o nuclear Assiste o vídeo até o final Que tu vai ver aqui no finalzinho, mano Eu não sei porquê, cara O último kill do nuclear Quando você tá em 29 Pra você pegar o 30 É o pior kill, mano É aquele kill que você... Que você quase morre, entendeu? Quando não morre Muitas das vezes também Já perdi nuclear em 29 Inclusive eu tenho 4 brutal aí Então já perdi nuclear em 28 Já perdi nuclear em 29 Então, mano É... Jogue com cautela Pelos cantos dos mapas Não corre igual um louco pro meio, entendeu? Pra o objetivo do jogo Se você quer... Quer pegar o seu nuclear Fica um pouquinho mais distante Protegendo a área mais distante Entendeu? E... Eu espero que vocês curtam esse vídeo aí Tá bem insano esse nuclear Bem da hora mesmo, mano Vale muito a pena E... Repetindo, mano Joguem com a Viper Tá muito boa Muito forte essa arma E é isso aí, mano Não tem muito o que falar Vou deixar uma musiquinha top aí De fundo pra vocês Pra combinar com o vídeo Que tá muito insano E é isso aí Se você não for inscrito Se inscreve no canal E a gente vai começar uma série aí Em busca do nuclear Vamos pegar mais nuclear nesse bagulho E eu vou trazer tudo pra vocês aí Entendeu? E uma coisa que aconteceu comigo aí Eu quero compartilhar com vocês Essa semana aí Passada É... Pô, eu tava jogando Um par assim Aleatório Sozinho mesmo E o cara me reconheceu, mano Entendeu? E mandou mensagem pra mim Falando o quanto que eu curti meus vídeos Cara Você não sabe como isso é gratificante Quando você vê Uma pessoa reconhecendo O que você tá fazendo Entendeu? Porque tipo assim, mano Eu me esforço pra mim Botar um vídeo de melhor qualidade Eu sei que ainda não é O que vocês merecem Mas é o que eu posso fazer no momento Entendeu? Então É isso aí, mano Então crescendo o nosso canal Com certeza eu vou melhorar A qualidade dos meus vídeos A qualidade do áudio A gravação Em tudo Então é isso aí, mano Fica com esse vídeo aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Traz aí um inscrito aí Pra gente Pra gente chegar nessa meta De 150 inscritos logo E é isso aí, mano Fica com o vídeo Deixa aquele like Entendeu? Deixa o like Que já me ajuda Na divulgação aí E que me ajuda A compartilhar É isso que eu peço pra você, mano Valeu Fica com esse nuclear aí Insano E é isso aí, mano Fica com o vídeo Um abração E Fui Fica com o vídeo Fica com o vídeo Fica com o vídeo E é isso aí, gente Fica com o vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL